Música Bem-vindos ao programa Cplp na ZMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música No Brasil, os apoiantes radicais de Zair Bolsonaro invadem as cedas dos três poderes na Brasília. Música Apoiantes de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, sede de Legislativo, Executivo e do Judiciário, num protesto violento na capital do Brasil. A invasão começou depois de apoiantes radicais do ex-presidente Zair Bolsonaro terem convocado um protesto para a esplanada dos ministérios em Brasília. Apesar da Polícia Militar de Brasília ter colocado barreiras de proteção, os bolsonaristas avançaram e furaram o cerco policial. Há imagens dos invasores dentro do Salão Verde do Congresso e dentro e fora no Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Antes da invasão, o ministro de Justiça do Brasil, Flávio Dino, afirmou ter conversado com governadores sobre as convocações dos protestos de bolsonaristas. Disse que a polícia não necessitasse de azir para conter atos violentos desses grupos. Há também imagens de manifestantes na área externa e dentro do Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro. Música Luiz Inácio Lula da Silva decretou a intervenção federal na área de segurança pública de Brasília. O presidente disse que todos os responsáveis pelas invasões das sedas dos poderes executivo, legislativo e judiciário serão punidos. Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, decreto a intervenção federal no Distrito Federal, o objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro, Zair Bolsonaro, invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, sede do poder legislativo, executivo e judiciário. O objetivo é pedir uma intervenção militar para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma semana após a sua tomada de posse. Os manifestantes avançaram e furaram as barreiras montadas pela polícia, com imagens dos invasores dentro do Salão Verde do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, a serem divulgadas nas redes sociais. A polícia brasileira usou o gás lacrimosênio para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou positivo o cessar-fogo na Ucrânia, anunciado pelo presidente russo para o Natal Ortodoxo. Mas admite faltarem por agora condições para uma desejável solução duradoura para o conflito. O que é fundamental é haver uma solução, e uma solução baseada no direito internacional e na Carta das Nações Unidas. Naturalmente que o Natal é um período especial, e o Natal é uma festa comum a ucranianos e russos, e se puder haver condições para que no Natal não morra gente, isso em si é positivo. Mas o que importa, fundamentalmente, é uma solução do conflito, e a solução do conflito só é possível com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional. Parece-me que as condições ainda não estão criadas para uma negociação de paz efetiva no imediato, mas espero que seja possível criar as condições para que uma solução de paz baseada na Carta das Nações Unidas e no direito internacional possa prevalecer. Que balança é que faz o Acordo dos Seriais? Está a correr contra o governo? O Acordo dos Seriais tem dado um contributo muito importante, já há mais de 15 milhões de toneladas foram exportadas, isso é extremamente importante, tem havido algumas limitações em relação ao número de inspeções, mas também a dimensão dos barcos tem aumentado, o que tem permitido manter um ritmo, não tão elevado como nós desejarias, mas apesar de tudo um ritmo de exportação, e estamos também empenhados em resolver os problemas para a exportação dos adubos e dos cereais russos, que a comunidade internacional também necessita. Em Angola, abastecer a viatura com combustível e adquirir água para o consumo são exercícios diários de vários cidadãos em Luanda. Os angolanos admitem situação desastrosa com a pretensa eliminação dos subsídios. Os condutores da capital angoliana acreditam que a retirada da subvenção do Estado aos combustíveis deverá agravar a vida dos cidadãos. Em Luanda, um litro de gasolina está a ser vendido a 160 coenzas, ou 30 cêntimos na moeda europeia. Um litro de água fica 3 cêntimos mais caro. Sabia que o litro de combustível é mais barato em relação ao litro de água em Angola? Concorda com isso? Eu penso que a água seria até mais ainda, que se há mesmo, sem custos para as pessoas viverem conforme a nossa realidade. Temos aqui muitos rios próximos de nós, não precisava que às vezes chegasse um litro de água estar assim a um preço tão elevado. Abastecer a viatura e adquirir água para consumo são exercícios diários em Luanda. Muitos condutores prevêem uma situação desastrosa, com a pertença e eliminação dos subsídios aos combustíveis. Defendem ajustes salariais para equilibrar as contas. Eu acho que os salários deveriam subir mais, só assim é que depois poderiam paulatinamente subir as coisas, os combustíveis. E a cesta básica deveria baixar. É preocupante, sim. Por quê? É, visto que os salários são baixos e acredito que não combina muito bem também. O governo deve criar condições mínimas para que o povo não fique alarmado. Angola acordou com o Banco Mundial o arranque da eliminação gradual dos subsídios estatais aos combustíveis a partir de janeiro de 2023. Só no primeiro trimestre de 2022, o governo angolano subsidiou cerca de 630 milhões de euros em combustíveis distribuídos por todo o país. O presidente da República de Portugal afirmou que o Parlamento excluiu a exigência da doença fatal, quando agora aprovou o diploma sobre eutanásia. O Parlamento adotou fórmulas diferentes daquelas que foram sujeitas à anterior apreciação pelo Tribunal Constitucional. O argumento único que eu utilizei é muito simples, é saber se o Tribunal Constitucional considera que na última formulação, que é esta que acabei de receber, estão preenchidas as exigências de densificação, de concretização, que foram exigências que formulou naquela que considerou inconstitucional. E, portanto, sempre dentro desta preocupação, que é a certeza do direito, que já me levou no outro dia a suscitar a mesma questão quanto ao ponto único de controle policial e que o Tribunal Constitucional não entendeu que a versão do decreto preenchia os resíduos constitucionais. Agora é saber se esta versão última adotada pela Assembleia da República preenche ou não preenche as exigências que o Tribunal formulou quando se pronunciou pela inconstitucionalidade de uma versão anterior. Na segunda versão, já posterior à pronúncia do Tribunal Constitucional, a Assembleia da República tinha, nums artigos, a exigência da doença fatal, noutros não tinha. E, portanto, a aplicação suscitava problemas de dúvida. O que é que prevalece? Certas regras ou outras regras? Isso está ultrapassado. A questão agora é que a Assembleia optou por não exigir a doença fatal. Portanto, escolheu, se quiserem, a versão mais ampla, mais liberal de regime de morte medicamente assistida. A questão é que, como a formulação é diferente da formulação apresentada quando o Tribunal Constitucional se pronunciou, saber que com esta formulação pode dizer-se que se preenche as exigências que o Tribunal Constitucional apresentou sob a primeira versão do diploma, sim ou não. Isto é muito importante porque, naturalmente, no futuro, interessa que todos os que vão aplicar uma lei como esta, serviço de saúde, se for para tribunal, tribunais, tenham uma pronúncia prévia do Tribunal Constitucional dizendo há ainda dúvidas de constitucionalidade ou não há dúvidas de constitucionalidade e a lei pode seguir. Em Portugal, o novo túnel do Rio da Vila, no centro do Porto, deverá estar pronto em setembro de 2023 e terá cerca de 6 metros de diâmetro. Servirá para desviar as águas da futura estação de metro de São Bento. É sobre olhares que partem das fachadas da Avenida dos Aliados que avança o túnel que obrigou ao desvio do rio de Vila. O lençol subterrâneo percorre a Rua das Flores até à Ribeira. A Metro do Porto avança assim com a construção da linha rosa entre São Bento e a Casa da Música, com um túnel com o comprimento de 536 metros, dos quais 170 estão já escavados. Trabalhamos aqui 24 horas, portanto, três turnos diários. Os avanços dependem muito da característica do terreno, também é preciso ressalvar essa situação, mas normalmente em uma média poderemos dizer que avançamos cerca de 4 ou 5 cambotas diário, que equivale, dependendo do espaçamento de cambotas, neste caso de 1 metro, a 4 ou 5 metros, o que aventura mais, eventualmente, na natureza do terreno. As chovadas intensas de dezembro vieram complicar a empreitada, mas nem por isso a Metro do Porto parou de avançar pela terra adentro. Os trabalhos desenvolvem-se da mesma forma. Temos alguns condicionalismos, porque temos um aumento de água, tanto a entrar pelos acessos, que têm de ser bombadas e retiradas da frente de obra. Temos também o maciço ruchoso, que com a chuva também satura, e que nos provoca dificuldades depois na escavação e nos avanços das diferentes escavação. É natural, quando temos uma polaridade maior, que condicione um bocadinho mais os trabalhos. Também tem que ver com o nível feriático que nós trabalhamos aqui no túnel. Na estação também temos tido bastantes problemas com essa questão, mas diretamente relacionado com o túnel tem que ver exatamente com o nível feriático que nos pode aparecer nas diferentes escavação. As obras na totalidade da nova linha rosa da Metro do Porto, incluindo nas estações de São Bento, Hospital de Santo António, Galiza e Casa da Música, estão previstas para o final de 2024. A delegada sindical Renata Câmara, do Sindicato de Todos os Professores de Portugal, defendeu que para as escolas públicas não ficarem no estado de ruptura em que estão os hospitais, é preciso melhorar as condições dos profissionais da educação. Estão aqui muitos professores do Distrito de Lisboa, porque queremos continuar a chamar a atenção para o facto da escola pública estar a sofrer um brutal desinvestimento. E isso afeta todo o pessoal docente e todo o pessoal não docente. Afeta-nos porque temos uma sobrecarga enorme de trabalho pela falta de profissionais, e faltam profissionais porque essencialmente as nossas carreiras não são valorizadas, não há justiça na recuperação do tempo de serviço. Temos uma avaliação injusta por cotas que impede a progressão na carreira, não só aos professores e educadores, mas também aos assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os psicólogos. Todos nós adoramos os nossos alunos, queremos dar o melhor para que eles sejam boas pessoas, se desenvolvam, aprendam, aprendam também a viver em comunidade e a lutar pelos seus direitos, mas para isso nós temos que ter condições para trabalhar, temos que ter mais colegas. E não é isso que está colocado nos últimos 17 anos. Os professores têm lutado e têm perdido, os assistentes operacionais têm lutado e têm perdido, porque temos lutado em separado e agora pela primeira vez estamos a fazer história, estamos a unir-nos, a lutar em conjunto e conjuntamente pelo aumento de todos os nossos salários, pelo fim da avaliação injusta e por cotas, e pela contagem integral do tempo de serviço, pela recuperação de uma escola que é democrática e que tem em atenção todos os profissionais da educação. Estamos aqui hoje porque temos estado a lutar desde o dia 9 de dezembro e porque continuaremos em crescendo até dia 14 de janeiro, o próximo sábado, em que faremos uma grande marcha pela educação pública, estamos a chamar todos os profissionais da educação, mas também os pais, os alunos e toda a sociedade civil, porque isto é uma luta em defesa da escola pública. Nós queremos ser bons profissionais, queremos fazer o melhor trabalho possível, mas nós não podemos deixar que a escola pública chegue ao mesmo ponto de ruptura que o SNS chegou. Se nós não queremos que as nossas escolas fiquem no estado em que estão os nossos hospitais, nós temos que lutar agora e não são só os professores, não são só os assistentes operacionais, somos todos. Em Portugal, o presidente da Câmara do Porto defendeu ser necessário alterar a lei relativa ao consumo de estupefacientes na via pública. O presidente da Câmara do Porto defendeu hoje a necessidade de alterar a lei relativa ao consumo de estupefacientes na via pública e destacou que o acampamento instalado nas proximidades do bairro da Pasteleira demonstra que o estado falhou. Rui Moreira falava à margem de uma ação de limpeza levada a cabo pela Polícia Municipal do Porto no acampamento localizado nas proximidades do bairro referenciado por tráfico de droga. Nesses anos aprendemos qualquer coisa ou limpamos qualquer coisa com 400 toneladas de detritos ligados ao consumo e ao tráfico. Aquilo que nos preocupa principalmente é que estamos a viver num território em que se demonstra que o estado falhou. Há uma falha do estado. Essa falha do estado demonstra-se porque não há de facto o acompanhamento de vida a uma situação, que é uma situação naturalmente de saúde pública, que tem uma componente, uma fortíssima componente social, mas tem acima de tudo também uma componente de tráfico e que faz com que as pessoas que aqui vivem não tenham o mínimo de tranquilidade, não tenham o mínimo de condições de segurança. As pessoas retiradas do acampamento podem, caso desejam, ficar obrigadas no centro de acolhimento temporário do antigo Hospital Joaquim Urbano. Chama a atenção ainda assim que essa é uma resposta da Câmara Municipal do Porto. Esta é uma competência que compete a quem? Compete à saúde e compete também à segurança social. Mas como nós sabemos que essa resposta não existe, nós estamos a dar às pessoas e a proporcionar às pessoas, se quiserem, alojamento no Hospital Joaquim Urbano, no antigo Hospital Joaquim Urbano, em que, como sabem, temos um centro com todas as facilidades, com alimentação, com quartos, com água quente e tudo mais. Do acampamento foram retiradas 18 tendas que abrigavam 20 pessoas. Segundo o presidente da Câmara, nos últimos anos foram recolhidas cerca de 400 toneladas de detritos ligados ao consumo e tráfico de droga. Os serviços do Plano de Saúde Gratuito Lisboa 65+, vão estar disponíveis a partir de 16 de janeiro, contando já com 512 inscritos. Com a idade que eu tenho e o meu marido quase com 90, dá jeito ou não dá? Dá jeito até porque é gratuito. O Plano de Saúde Lisboa 65+, foi hoje apresentado pelo presidente da Câmara e a partir de 16 de janeiro vai beneficiar cerca de 130 mil lisboetas com mais de 65 anos. Nós temos hoje esta capacidade única no país, que é as pessoas chegarem à sua farmácia com o seu bilhete de identidade e inscreverem-se num plano de saúde único em Portugal. Esse plano de saúde é que as pessoas com mais de 65 anos têm acesso direto, gratuito, a um médico. Isto é um complemento enorme, sobretudo num país em que temos um milhão e meio de pessoas que não têm médico de família. Para os cerca de 5 mil cidadãos beneficiários do complemento solidário para idosos, o programa prevê o acesso a várias especialidades em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. Essas pessoas estão numa situação muito vulnerável e são essas que nós vamos oferecer os óculos gratuitamente, vão ter as consultas de higiene oral e que vão ter também as próteses dentárias gratuitas. E portanto isso vai também começar já este mês. Agora é só o seu bilhete de identidade. Agora é só o seu bilhete de cuidado. A inscrição no programa pode ser feita online e por telefone e permite o acesso direto a um médico 24 horas por dia, todos os dias do ano. Posso precisar, não é? Não sei dia da manhã, não é? Porque eu estou bem. Vamos lá ver se isso vai em frente, que Deus quer que sim. Porque nós já somos velhos e precisamos de um amparo. O plano de saúde vai ser implementado em 2023 e até 2025 está orçado em cerca de 1,5 milhões de euros anuais, dos quais 600 mil servirão para assegurar os serviços de teleconsulta e de assistência médica ao domicílio. Foram as informações de hoje. Voltamos na quinta-feira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto